Renatão, inflação planejada é uma maneira de evitar de ter dinheiro físico em posse pessoal para forçar a expropriação dos seus bens. É impossível de acontecer no Bitcoin? É impossível de acontecer no Bitcoin inflação, né? A inflação é pré-determinada. O Bitcoin é desinflacionário. Se você rodar seu nó e você não concordar com qualquer tipo de modificação, você vai continuar rodando o nó e acabou, não é isso? Se você aumentar a quantidade de Bitcoin do seu nó, você vai criar um foco e você vai rodar o Bitcoin Cash. Outra coisa que não é Bitcoin, exatamente. Não vai valer merda nenhuma. No final das contas, se um governo muito autoritário mesmo quiser pegar teu Bitcoin, ele pega. Como? Ele pode só impedir você de ter o acesso. Ele pode sequestrar, ele pode cortar acesso à internet da população. Não para pegar o Bitcoin para ele, mas cortar o seu acesso ao Bitcoin, o Estado autoritário consegue fazer. Só se ele conseguir interromper todos os meios de comunicação, inclusive rádio. Já aconteceu, inclusive, no Brasil, transmissão de Bitcoin, utilizando a Lua como satélite e o cara fazendo rádio amador. Tipo assim, se você puder mandar um SMS, você pode mandar... Mas você sabe fazer isso com rádio? A maioria das pessoas não... Quando você pega a Blue Wallet, qualquer transação que você vai ficar, no final ele fala, você tem certeza que você quer mandar pelo nosso servidor? Se você quiser qualquer outro, é só copiar aqui. Você copia ali e manda pelo SMS. Você fala a transação. Você sabe o que é SMS? SMS é de graça hoje em dia, não é isso? Você pode mandar aquilo por carta, você pode mandar aquilo por qualquer meio de comunicação. Você só impede o cara de usar o Bitcoin, impedindo todos os meios de comunicação. Carta, telefone, rádio. Eles conseguem impedir todo o rádio amador do Brasil? Se eles forem muito autoritários, eles conseguem qualquer coisa, né? Pois é, na Coreia do Norte não conseguem. Na Coreia do Norte nem a gente usa no rádio amador legalmente. Mas você consegue falar... Mas é bem menor, né? Você consegue falar a transação. Tipo assim, eu transfiro um milhão de satoshi para Renato, por exemplo. Eu crio essa saída desse Bitcoin na minha carteira, tá certo? Eu crio essa saída. Isso aí virou um cheque cruzado, porque a transação está saindo da minha carteira e indo para a carteira do Renato. Eu vou falar essa transação para você, Monark. Eu ligo para você, te mando uma carta que seja... Monark, coloca isso aqui no seu nod. Coloca isso aqui no seu nod, essa transação. Inclua ela aí, por favor, na fila das transações para minerar. Aí você vai incluir lá, vai minerar e vai passar para a carteira dele. Pronto. Eu não preciso eu ter acesso à internet. Eu tenho que ter acesso a você, que você tem acesso à internet. Se você tiver acesso a qualquer pessoa que tenha acesso à internet... E como é que você vai impedir acesso de internet para o satélite? Tem internet para o satélite aqui no Brasil? De outros países? Inclusive o cara contratou fora daqui? Não tem Hilgues? Tem que o Hilang Musk lá. Não, muito antes do Hilgues. Existe há 15 anos, pô. A Hilgues é uns 60 anos, né? Existe, como é o nome desse esquema de navio aí, de barco, de internet. Como é que chama? Mas não vai ser os estados que vão controlar isso, hein? Mas vai ser o mesmo estado ou vão ser vários estados? Ah, estou pensando num estado mundial aí que os caras estão querendo... Não, foi o que eu falei. Se todos os países do mundo, sem exceção, aí complica, né? Aí fica foda, né? Mas pode crer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Vai, ou vai e a gente está fodido. Os estados todos podem se unir. O problema é os políticos agirem em benefício do estado e não deles mesmos, né? É, a gente pode confiar na natureza humana. Na auto-interesse, né? Confiar no auto... Nesse momento a corrupção vai ser maravilhosa, né? Vai ser como a gente vê esse sistema. Se a corrupção acabasse de uma hora pra outra, a maior parte da riqueza desse país sumia, viu? O que você chama de corrupção é o quê? É transações ilícitas? O cara da... O camelô está alegando, está declarando? O fazendeiro que vendeu a banana na esquina, ele declarou? Isso também pode ser chamado de corrupção, né? Mas eu acho que normalmente a galera pensa no político roubando a grana do imposto. É isso, mas se você parasse todas as atividades de cinzas e negras no Brasil, rapaz, a galera passa fome. Mas a corrupção não é nem o problema. Bom, eu não ia conseguir falar uma conha mais, né? Não, a corrupção não é nem o problema. O problema é imposto. A corrupção, ela vem do imposto. A corrupção política, eu estou dizendo. Ela vem do imposto. Ah, sem o imposto não tem dinheiro pra ser corrupido. O imposto é o problema. O pessoal fica assim, a corrupção... Eu já fiz um artigo uma vez, eu escrevi... Eu tenho um substeque também, eu escrevi um artigo. A corrupção não importa. A corrupção não importa por quê. A partir do momento que eu te tomei essa caneta aqui, se eu tacar ela no chão, se eu quebrar, o que eu fizer com ela, não importa. Eu tomei de você, você não é mais dono dela. Então a corrupção não faz diferença. Não faz diferença é eu tomar um negócio de você, velho. Eu não concordo com isso, porque é questão institucional. Mas tem muitos libertários que defendem que qualquer coisa que reduza a eficiência estatal trabalha pro nosso favor. Exatamente. Eu não sei se isso é verdade. O problema é que eu não concordo com isso, porque geralmente isso beneficia o bandido e não o honesto. Tipo assim, se isso fosse genérico, tipo todo mundo tivesse a mesma oportunidade, beleza, eu concordaria. O problema é que essas oportunidades são fechadas pro bandido, que geralmente usa esse dinheiro pra botar outro vagabundo no poder, pra o vagabundo subir e ele mamar mais, não é isso? E aí cria você, Renato, querendo o Bitcoin pra fugir dessa porra. É isso aí. Só o vagabundo consegue ganhar. Esse jogo eu não vou jogar, não é isso? É isso aí, eu sinto isso às vezes. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu.